Existe uma técnica também para cuidar da viseira. Pronto, então vamos lá. Técnica para manter a viseira sempre... Primeiro, não limpam. Chegam várias pessoas na minha loja com a viseira, parecendo que pegou na areia assim. Peraí que eu vou deixar aqui para não se estragar mais. Então, assim, viseira você tem que lavar com água corrente, joga água corrente, sabão neutro, uma espuma, a parte amarela, macia, passa ela suavemente, tira as gorduras, insetos que batem na viseira, que ficam lá, principalmente depois de uma viagem. Lavou ela com sabão neutro, uma esponja macia, aguanta secar um pouquinho, pega um papel higiênico macio e enxuga a viseira toda, por dentro e por fora. Nunca passar papel na viseira quando ela estiver suja. Nunca passar um pano seco na viseira quando ela estiver suja. Um pano úmido na viseira quando ela estiver suja. Só piora. Só piora. Ela vai estragar, sua vida útil vai ser reduzida muito rápido. Muito rápido. Então, tem que cuidar da viseira e tem que dar ela baixada. Não tem jeito. E estragou o próprio. Não pode nem usar óculos. Assim, óculos com a viseira aberta. O óculos normal de grau. É proibido também. Por exemplo, você pode usar a viseira aberta ou sem viseira se você quiser usar óculos de motociclista mesmo. Aqueles óculos parecidos com o de motocross. Que são todos fechados. Usa em motocross, né? Tem um elástico. Aquele óculos, ele é permitido você utilizar no trânsito, no dia a dia. Mas o óculos seu de grau, não. Ele não dá proteção nenhuma. Óculos esportivos, óculos de grau, Não é permitido você pilotar a moto com esse óculos com a viseira aberta. E aí E aí